Rede BTV, atual e singular E aí, meu amor, boa noite Ah, eu quero contar tudo Pra vocês e pra você aí de casa Gente, foi incrível Um sonho realizado A gata está em João Pessoa, sonho realizado Navio da Xuxa Como foi essa experiência? Sonho realizado de verdade, gente Sonho realizado de verdade Foi uma realização assim que Ainda a ficha não caiu Assimilando tudo ainda Assimilando tudo ainda Porque foi uma viagem de muitas emoções Eu já pousei em São Paulo Tendo o Instagram hackeado Não sei se vocês souberam Fortas emoções vividas desde o início Mas assim, a gente sabe que você já estava Tentando driblar essa situação Porque já estava Confiado Você preparada pra realizar um sonho Embarcar em um navio Curtir tudo aquilo e do nada Você pôs em São Paulo o Instagram hackeado Mas graças a Deus Deus botou a mãozinha dele Como sempre E botou outro ser também Que conseguiu resgatar meu Instagram E quando eu entrei Estava fazendo o check-in do navio Pra entrar no navio Meu Instagram voltou Eita que esse navio só não deu O universo está conspirando E foi incrível, gente Incrível, incrível Aquele navio SMC preciosa Que é o navio da Xuxa Que foi o Carnar Xuxa Fui realizar um sonho E trouxe muita coisa boa pra vocês também Que daqui a pouco a gente vai botar aqui Sim, sim Vou dar um spoiler Que provavelmente você que acompanha a Tchela Já deve ter cumprido Tirou foto com a Rainha dos Baixinhos Realizou o sonho de todo mundo Que viveu esse momento na infância E a gente ficou tudo daqui vibrando Tchela Aquele vídeo foi incônico A gente ganhou a cabine Pra tirar foto E eu fiquei super feliz Agora sim Sabe Porque a gente foi Pro navio Pra um sonho Pra ver ela Pro show dela E a gente já tinha expectativa Porque eram 500 pessoas Sorteadas por dia Né? Por dia? Ela sortia 500 pessoas Pra fazer a foto Bem direitinho Então assim A gente também já foi na expectativa De ser sorteada E eu fui com a energia positiva Minha gente Viu daqui Já fui já Dizendo Ela já fez um pessoal Emanando Eu vou tirar foto Vou tirar foto E a cabine da gente Foi sorteada Que era uma cabine Quádrupla É quadrupla Aquilinha gente É isso Pra eu não errar É né? Pronto 8265 Ainda me lembro O número da cabine Não vou esquecer nunca Que inclusive Tava Magali Mel Ícaro e Priscila Um beijo pra todos vocês Foi incrível Ver esses dias Maravilhosos Especiais junto com vocês E quando a gente foi sorteada A menina Foi grito Foi choro Eu fiquei tão angustiada Angustiada não Tão ansiosa Emocionada Que eu travei Não conseguia chorar Eu vomitei Nossa Meu Deus Mexia com o emocional Mas ó Sério Eu vomitei Quem me conhece sabe Eu não consigo chorar Assim em público Então acho que eu guardei Tanto aquela emoção Que eu acabei que vomitando Pode perguntar aí Que eu falei Priscila Vomitei E acho que isso é a reação Da emoção Eu creio Porque eu não tinha comido nada Não tinha bebido nada ainda A gente ia acabar de chegar E fomos direto pro décimo E quarto andar Que era onde havia os sorteios Pra os quatro dias Né? Cabine dupla Tripla E quadrupla Pra fazer Quadrupla Perdão Pra fazer foto com ela E a gente conseguiu Fechou Um prejeitão de aniversário Tanto pra Magali Que eu sei que também fez aniversário E pra Tchela Que fará nos próximos dias Dia 16 Dia 16 agora Dia 16 agora Mas ele tem que ter citado Exatamente Magali como proletor ano Comemorou no navio Gente, olha E no show dela Esse navio gerou muito Não foi só a foto não Não, não, não Você trouxe muita coisa boa Tem muita fofoca Que eu quero entrar ainda Mas você trouxe muita coisa boa Aproveita já Chama tua matéria Vamos conferir Então confere aí comigo Todos vocês Um pouco, né Que eu pude trazer pra vocês Do navio da Xuxa Do Carnar Xuxa Então embarca agora comigo No Universo X Embarcar em um navio de cruzeiro Já é um luxo Agora Imagina vivenciar essa experiência Com uma rainha a bordo E ainda Assistir a um show Exclusivo Foi esse o sonho Que a nossa repórter Tchela Brandini Realizou Rede BTV Quero logo dizer a todos vocês Que pra estar aqui pra mim É realizando um sonho E eu vou levar Os meus melhores momentos Aqui, ó Diretamente do navio da Xuxa Pra todos vocês Então vem embarcar comigo Nesse sonho E ó Tudo que tem que ser Será Enquanto Tchela embarcava Xuxa era recebida Da forma que merece Como uma rainha E bem acompanhada Com a cadelinha de estimação A Doralice E logo no primeiro dia Um momento de expectativa Aqui nessa área de show, gente Tem sorteios De 500 cabines por dia Pra tirar foto com a rainha Xuxa E não é que conseguiram? E a emoção não era pra menos Um sonho de criança Estava prestes a se tornar realidade Amor, tudo pode ser Só basta acreditar O navio zarpa Rumo ao primeiro destino Angra dos Reis E foi durante a madrugada Que Xuxa teve que se disfarçar Para ajudar a montar um cenário Da exposição Com looks usados por ela Nossa repórter até tentou Encontrá-la E não deu muita sorte Mas teve uma solução Enquanto eu não encontro A rainha de verdade Eu vou falando com a réplica Né, Xuxa? Eu sempre quis dizer isso Um beijo pra minha mãe Pro meu pai E pra você E nesse momento Eu estou na exposição Dos vestidos E dos looks Mais icônicos Da rainha Que fizeram parte Da sua história Um dos momentos Mais aguardados Doralice se aproxima O show da Xuxa A rainha fez os ajustes finais E até a Doralice Ganha um abadá Isso, bota aqui Bota aqui Doralice 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 Chega a hora O show da Xuxa Começa Com pintada Marluís E pedia Pode contar Que todos nós Todos parecidos E lá e lá e lá E eu Nesta edição Além da rainha Pablo Vittar Polodum Monobloco E o grupo El-Chan Também foram atrações Ivete Sangalo Foi anunciada Mas devido a problemas De saúde Não pôde comparecer Infelizmente Nossa mãe Ela tá com pneumonia Inclusive as coisas dela Estão aí do show Estão aí Porque ela vinha Fazer o show Mas isso Não tirou o brilho De milhares De fãs presentes Todo mundo tá feliz Tá feliz Todo mundo quer dançar Quer dançar Minha gente Minha gente Que show emocionante Incrível da rainha Nesse navio Eu sou suspeita a falar Rede BTV Porque eu sou muito fã Mas muito fã De verdade Passou todo um filme Da minha infância Na minha cabeça Mas gente Vou deixar as imagens Pra vocês E vocês vão ver O quanto realmente A Xuxa é rainha E agora a emoção Toma conta Chega o esperado Momento das fotos Os sorteados Seguem para o teatro Do navio Inclusive a nossa repórter E chega o momento Tão esperado A realização De um sonho O encontro Entre a rainha Dos baixinhos E Tchela Brandini Eu tô aqui só pra agradecer Eu queria agradecer Muito as pessoas Que embarcaram comigo No navio Senti a energia De todos vocês E muito obrigada Eu vi Mãe Pai Família Eu vi Muito LGBTQI PIA+, Eu vi Pessoas com deficiência Pessoas Que só queriam Brincar comigo Ser feliz Naquele momento E eu Fiquei embargada Não consegui falar Tudo que eu queria Então agora eu tô aqui Pra falar pra vocês Muito Muito obrigada Que bom Que bom que tudo aconteceu certo Que bom que você tava Na minha frente Que bom que você foi E eu só tô aqui pra dizer Obrigada Obrigada Muito obrigada Que lindo Parabéns amiga Olha você emociona lá Você emociona aqui Todos esses momentos no ar Você conseguiu fazer uma tour mesmo A lei trouxe muita coisa boa pra gente Um pouco né Porque são 18 andares Um navio imenso É enorme Mais um pouco Que eu pude trazer A gente trouxe Agradecer a Ícaro Sim Beijo pra Ícaro Agradecer a Ícaro Pela paciência Obrigada Por lindo trabalho Mas assim Não foi close né gente Foi a realização De um sonho E eu digo a todos vocês gente Não importa o sonho Que vocês estejam O sonho é de vocês Sonhe mesmo E tente realizar mesmo Porque é como ela mesmo diz né Querer, poder e conseguir Sonhos e amor Nunca envelhecem E eu vou fazer 40 anos agora 16 de março E olha só Entendeu Realizou O sonho lá dentro Teve uma troca aí De roupa com um cheiro Menino Com a outra loura dela Ela tava só no navio Não gente Pra completar O universo realmente Tava conspirando Ao meu favor Graças a Deus Até agora Tá conspirando Que continua viu o universo Joga, 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 joga Gente do nada Tá eu almoçando Com a minha galera de cabine né A Magalimé O Ícaro e a Priscila Chega um rapaz do nada Alguém tem roupa de paquita Que possa emprestar Algum de vocês E todo mundo olhou pra mim Porque sabe que eu tenho roupa de paquita né Eu disse Eu tenho e tal Aí Enfim Quando eu vi Era Essa pessoa tava sendo enviada Pela carta Cátia Paganotti Que é a paquita Eterna paquita da Xuxa E Ele pediu a minha foto E mostrou pra ela Ela lembrou Porque eu tinha conhecido a Cátia Eu tinha tirado foto com a Cátia Bebi com a Cátia A Cátia é bem povão tá A Cátia não ficava nos camarotes Dos artistas Ela ficava no meio do fã clube No meio da galera mesmo Ela, esposa, as filhas Todo mundo E ali Ela disse Eu conheci essa garota Ela tem essa roupa Então fala com ela Se ela pode emprestar E tal Enfim Na minha mente Achando que era pra cá Cátia Paganotti Já era uma honra Uma roupa minha de paquita Pra outra paquita Só que ela disse Não é pra Sheila Mello Gente Como é Não me deu esforços Sheila Mello É na minha mente Não vai dar Aí a Magali Mel Disse Mas a gente vai lá Eu digo A gente vai lá Quando ela me tirou uma foto Já fui só na foto Conhece Sheila Mello E se não deu Não deu Não tem tá outro Aí fui lá A Cátia Vem aqui No 14 andar No spa Sheila tá aqui E tal E tal Quando a gente chegou lá Ela saiu De roupa de malhar Tênizinho Cabelo preso Suado E óclão Branca E aqui ó A roupa da menina A garota vai emprestar E tal Ela olhou E gostou Coube igual Uma luva Minha gente A gente viu Você gravou Bota short Aqui a roupa daqui A ombreira e tal É a medida né Zíper Zíper fecha Ou não fecha E fechou Fechou Eu tenho umas medidas Ou fecha Eu queria falar A garota tem o corpo O que quiser ó A Sheila daqui De Tibiri Isso que eu falo Que ela é a loira Do Tianta E ela foi maravilhosa Ela agradeceu Fez vídeo comigo agradecendo Eu fui pro palco Filmei ela dançando Aí ela agradeceu Ele fez foto Foi uma fofa Inclusive nas redes sociais dela Ela fez um arrume-se comigo Com a minha roupa de Paquita Bota e tudo Ainda fez foto Enfim Ela realizou Como ela disse né Ela realizou um sonho De ser Paquita E homenagear a Xuxa No navio da Xuxa E também realizou o sonho da Tchela De conhecer Sheila Mello Com a roupa É porque no carnaval Eu lutei pra fazer uma foto Com ela no camarote Brahma Eu não consegui Eu falei até pra ela Ela disse Tá vendo E agora eu tô aqui Vestindo só roupa de Paquita O que aconteceu Já tava escrito Deu tudo certo E ela falou Ela falou O universo tá só jogando Recebe e agradece Lembro como hoje As palavras que ela disse Olha aí Maravilhosa Maravilhosa Então eu sei no palco Que é o Tcham Mais uma vez né Mais uma vez Ela deu Tcham Minha gente Esse navio Foi tudo de bom Foi assim Eu acho que eu vou levar Pra Depois que eu Fome embora Ainda vai ficar Lembrança Porque Foi tudo 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 Agora Sheila Eu sei que o pessoal De lá De onde você mora Ficou curioso Como foi Todo mundo perguntou Sobre como foi Essa experiência Como foi Esse pós-viagem A galera em si né Que as redes sociais Parece o mundo cai em cima Quando eu cheguei De viagem No sábado Acho que foi sábado Eu fui prestigiar Um bloco Lá na minha cidade De uma colega E todo mundo me parou Me perguntando As perguntas eram Como foi conhecer a Xuxa Como é a Xuxa A Xuxa é linda mesmo Falando sobre a roupa Da Sheila Como é que chegou Na Sheila Enfim Gente A Xuxa é linda É linda Isso pra não ter nos bastidores Esqueci agora Mas Linda Imagina só Bruno É sério Paula Se a gente tem noção A energia daquela mulher Ela pega assim Na sua mão E faz Obrigada por ter vindo Desse mesmo jeitinho E você fica assim Está E a gente Pinta na silva Pensa falar muita coisa E o máximo que eu falei Foi eu te amo Eu te amo E eu te amo E a foto ficou linda Ficou incrível Consigo segurar e guardar No caso a emoção E saiu a foto Porque senão É uma foto Eles até comunicam a gente Segura um pouco a emoção Que puder Pra ter a única foto Porque é uma foto Que o maquiador Que o maquiador tira E a outra foto É da câmera profissional Do fotógrafo dela O Vlad Mas assim Se você chora demais Se você se emocionar demais A foto vai ser daquele jeito Então você tem que se conter E segurar E assim A energia dela é maravilhosa Você fica hipnotizado Ela é muito linda Linda, 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 linda Os olhos parecem duas pedras preciosas Toda durinha, magrinha Gente, linda Encantadora Atenciosa Ela olha o tempo todo No seu olho Você fica vidrado Assim Além da foto Ela conseguiu outro feito Ela conseguiu um vídeo Porque ela foi Escondido Ela conseguiu No filme Mas como é que é isso? Eu e a Magali A gente combinou Quem vai na frente Quem vai atrás Com um SD Liga ali E tenta fazer Icaro tentou fazer E não conseguiu Não teve sucesso Eu acho que foi a Priscila Que conseguiu fazer Depois que passou Priscila passou na minha frente Primeiro Priscila Foi acho que foi isso E ainda consegui Dez segundos Mas a Tati Maranhão Que é ex-Paquita dela E atual produtora Já foi logo Não pode Não pode Porque realmente São 500 pessoas Para tirar foto Já demora Se cada um for fazer um vídeo Ou puder fazer um vídeo Complica mais ainda A gente super entende Como fã Mas eu dei meus truques Que eu sou paraíba Não atrapalhou Consegui fazer Dez segundos de vídeo E aí Vocês viram ali E vou guardar Para sempre Essa emoção Perfeito Vazen 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 Legenda Adriana Zanotto